Toru-san, por que está com essa roupa? Venha pra casa comigo. Eu preciso de você. Eu não vou pra casa. Por quê? Por quê? Eu estou apaixonada pela Kobayashi-san! Fala sério. Eu sabia! Eu vi vocês tendo um encontro no bazar. Estavam de mãos dadas em público. Caradas! Encontro? Por que ficou vermelha? Nesse caso, eu vou te matar se eu precisar. Urra! Sua! 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 Gana, o que houve? Você está bem fraca, né?